A produção de grãos no Brasil na safra 2014-2015 deve chegar a 202 milhões de toneladas, o que corresponde a um crescimento de 4,4% em relação à safra anterior. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento. De acordo com a Conab, o acréscimo se deve ao aumento de produtividade do milho de primeira safra, a soja e ao trigo. A área a ser cultivada também deve crescer 0,3% em relação à safra passada e chegar a 57 milhões 210 mil hectares. O destaque é para a cultura da soja, que deve ter a área plantada aumentada em 4,6% em relação à safra anterior. O levantamento completo está disponível no site da Conab. De Brasília, Daniela Almeida.